Criar sem depressão, na ilha tropical, cabelo ao vento, rua, pica-te ao luar. Criar sem depressão, na ilha tropical, amor na praia, em que a flor, amor é o sal. Criar sem depressão, na ilha tropical, amor é o sal. Basta, basta, basta O salve do meu amor Tu és a chave, a outra Tu és a chave, a outra Riais sem te costar Per a vida tropical Pra eu arrepend uma vida Para o ar Riais sem te costar Per a vida tropical Pra por na praia E tal forma De boas mal Riais sem te costar Per a vida tropical Per a vida tropical Pra eu arrepend uma vida E tal forma Riais sem te costar Marilha tropical Amor na praia Até fora, favor, sal Viva a esponha Baixa a porta Apaga tudo Tem que estar de meu lado Tá de baixo É teu no prazo Viva a esponha Tá de baixo E cê tá de baixo O que é isso? Onde vais, tudo isso a gritar